Música Encerrou agora aqui na sala reuniões do gabinete da prefeitura de Maringá o projeto Aprova. Foi assinado pelo prefeito Edson Escabora, teve a testemunha do reitor Leandro Vanalli também nesse projeto. A prefeitura está cumprindo um papel que não deveria ser dela, o papel do governo, porque são alunos da rede estadual, mas mais uma vez incluindo a população e oferecendo para a moçada a possibilidade de sonhar com uma universidade. Com certeza, a função do Estado seria dar um ensino de qualidade, como isso está muito precário, o que nós pensamos? Nós precisamos dar competitividade aos filhos de maringaenses que estudam em escola pública e tem lá uma certa vulnerabilidade social, porque tem que ter até três salários mínimos de renda, tem alguns critérios para fazer esse cursinho, porque são só 150 vagas e não cabe todo mundo. Então, essa é a ideia, é dar competitividade do nosso aluno da escola pública para competir com os filhos da elite maringaense. Estamos também com o reitor, que é um parceiro da prefeitura de Maringá em vários projetos da ciência, tecnologia, e hoje participando desse projeto à prova. A UEM também tem um projeto muito similar a este, não é, reitor? Sim, esse projeto merece os nossos aplausos. A UEM tem um projeto muito semelhante a mais de 25 anos, que é o cursinho da UEM também. Já atendemos, ao longo da nossa história, mais de mil alunos. Esse projeto certamente terá o mesmo caminho, vai atender muitas pessoas da nossa região, da nossa cidade também, e só fará o bem no sentido de levar conhecimento, levar capacitação, para que esses jovens possam ingressar ou na UEM ou em qualquer outra universidade. Em Maringá serão duas escolas, terá também uma escola em Iguatemi. São 150 filhos de maringaenses, de escolas públicas, com alguns requisitos, por exemplo, de renda familiar, até três salários mínimos, que vão poder ganhar competitividade. Eles vão disputar uma vaga na nossa UEM, essa magnífica universidade maringaense, em pé de igualdade com qualquer aluno que faz um cursinho particular hoje em Maringá. Que legal, um projeto muito interessante. Todas as informações você vai ver no fatomaringá.com, também através da Secretaria de Juventude. Agradeço a participação do vice-prefeito Edson Escabora, o reitor Leandro Vanalli, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto